Música Olá, seja bem-vindo! Está começando o DC Notícias Web e você pode acompanhar pelo YouTube através do QR Code que está no canto da tela. Veja agora os destaques desta edição. Instituto de Gastronomia, Hotelaria e Turismo é reinaugurado em Foz do Iguaçu. Pesquisadores da Universidade de Harvard falam sobre criatividade e empreendedorismo para estudantes do Grupo DC. Parque Nacional do Iguaçu estende horário de atendimento para o feriadão de Páscoa. O DC Notícias Web está no ar. Música Olá, o DC Notícias Web abre essa edição falando sobre a reinauguração do Instituto de Gastronomia, Hotelaria e Turismo de Foz do Iguaçu. Que reabre suas atividades oferecendo uma estrutura moderna para a qualificação profissional. O Instituto de Hotelaria, Gastronomia e Turismo de Foz do Iguaçu reabre suas portas. Oferecendo uma estrutura moderna com atividades de qualificação profissional para trabalhadores do setor e para quem deseja atuar no ramo. Nós estamos aqui querendo capacitar pessoas novas que não trabalham ainda na área de hotelaria, pessoas que querem entrar para a área de hotelaria, pessoas que já estão trabalhando, né, que querem se qualificar. Nós vamos ter cursos de capacitação, cursos de qualificação. Então, assim, eu acredito que quando você melhora a capacitação do colaborador, do trabalhador, você consegue melhorar também a qualificação do destino, né, a excelência do destino. Então, a ideia não é apenas qualificar, é qualificar também o destino. Eu acredito que é um trabalho como um todo. O Instituto de Hotelaria, Gastronomia e Turismo de Foz do Iguaçu é o braço social dos Cinde Hotéis. É onde nós vamos fazer a nossa parte social dos hoteleiros da gastronomia de Foz do Iguaçu. E hoje nós estamos fazendo uma atualização da nossa estrutura, uma modernização com novos equipamentos, com novos mobiliários e reformando a estrutura. Para poder atender bem aquela pessoa que quer buscar um novo posto de trabalho, uma nova qualificação. Então, é isso que nós estamos entregando hoje aqui. A reinauguração do Instituto de Hotelaria, Gastronomia e Turismo de Foz do Iguaçu contou com a presença do vice-governador do Paraná, Darcy Piana, do secretário estadual de turismo, Marcelo Nunes, diretores dos Cinde Hotéis e autoridades municipais e estaduais. Você sabe que eu estou envolvido com isso. Eu sou o presidente da Federação do Comércio também, obviamente, do SENAC e do SESC. E o SENAC faz a qualificação de mão de obra. Agora, a gente respeita as instituições. O Cinde Hotéis é filiado à Confederação Nacional do Comércio. Lá na Confederação, nós somos irmãos. Aqui, o Cinde Hotéis não está filiado à Federação do Comércio. Mas somos parceiro. O SENAC faz parceria e agora muito mais com o Instituto, que vai permitir que a gente possa fazer outros cursos que a gente hoje não faz. Então, eu acho que está unindo aí o agradável com o útil. E sai ganhando o empresário dono do hotel, sai ganhando o nosso turista que vai ser mais bem atendido e sai ganhando aqueles que precisam trabalhar, que vai ter um curso de qualificação, vai ser um melhor atendimento, vai ter o seu bom salário e, com isso, sai ganhando todo mundo e sai ganhando a Foz do Iguaçu e o Paraná e este país. Quando as pessoas vêm a uma cidade, ou um atrativo, a primeira coisa é olhar. A segunda coisa é experimentar as experiências. E dentro disso, a gastronomia e a hotelaria são pontos, pilares principais. E desses dois principais pilares, o treinamento e a qualificação é o que faz a diferença. Então, para o turista vir a um local que ele deseja, para que ele possa voltar e recomendar, ele precisa ser bem atendido. E aqui uma oportunidade muito grande, essa parceria do sindicato com o Sesc Senac, para poder qualificar as pessoas, para que possam aprender um ofício ou se qualificar melhor nesse ofício, para receber bem as pessoas, para que nós tenhamos um ciclo positivo na economia. A estrutura conta com 1.500 metros de área construída, dividida em três pavimentos. Auditório para 150 pessoas, sala de aula com recursos tecnológicos, uma suíte de 75 metros quadrados para aulas de governança, camareira e laboratório para eventos e turismo. O espaço possui uma cozinha escola, contendo 12 estações para a realização de eventos gastronômicos. Eu, como vereador, tenho o privilégio de estar aqui na inauguração de mais uma etapa do Instituto de Capacitação, que dá oportunidade aos diversos trabalhadores do meio turístico, atividade turística, atrativo, hotéis, restaurante, enfim. Todas as atividades envolvidas no turismo têm a oportunidade do trabalhador de qualificar e reciclar a sua mão de obra para poder adentrar ao mercado de trabalho. com essa oportunidade aqui pelo Instituto, na qual nós destinamos os recursos para que isso possa ajudar a acontecer. Aliás, eu quero confessar que acabei ficando boquiaberta com toda essa estrutura que acabei vendo aqui, conhecendo o espaço, vendo as condições, e principalmente sabendo que é daqui que podem sair bons profissionais. Fazer um apelo para aquelas pessoas se profissionalizar. Eu estava conversando aqui com o pessoal na reunião, me informaram que mão de obra tem a vontade, o que falta são pessoas qualificadas. Então, não tem agora no que reclamar, porque aqui está o espaço para as pessoas se qualificarem e se tornarem profissionais, principalmente nessa área de hotelaria e gastronomia. Desde instantes, acompanhe as notícias no Giro Esportivo. Música 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 E agora no UDC Notícias Web as informações esportivas com o acadêmico de jornalismo Jorge Aragão. Muito boa noite e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Giro Esportivo do UDC Notícias Web, o seu giro semanal de tudo o que acontece no mundo dos esportes. E a nossa primeira notícia é que Rafaela Silva assumiu a liderança do ranking mundial de judô da categoria até 57kg. Rafaela Silva é novamente a número 1 do mundo. Neste domingo, a Federação Internacional de Judô atualizou o ranking mundial depois do Grand Slam de Antalya e a bicampeã mundial assumiu a liderança da categoria até 57kg graças ao ouro conquistado na Turquia na última sexta-feira. Bicampeã mundial e campeã olímpica, Rafaela foi a 5.833 pontos com título em Antalya, subindo duas posições no ranking para assumir a liderança da categoria. E falando de automobilismo, Max Verstappen vence GP da Austrália e Lewis Hamilton fica na segunda colocação da corrida. Quem se manteve de pé na madrugada deste domingo assistiu uma verdadeira hecatombe no GP da Austrália vencido por Max Verstappen. Não bastou o flashback da temporada de 2021 possibilitando pela evolução da Mercedes com Lewis Hamilton em segundo lugar, a corrida foi paralisada cinco vezes com três bandeiras vermelhas e quatro relargadas, oito abandonos e uma batida generalizada na penúltima volta. Apesar de rodar após ser atingido por Carlos Sanz, Fernando Alonso foi o terceiro colocado na corrida. O Foz Cataratas foi goleado pelo Jaraguá na Liga Nacional de Futsal. Vitória por goleada na estreia e derrota por goleada na segunda rodada da Liga Nacional. Na noite deste sábado, o Foz Cataratas Futsal foi a Santa Catarina enfrentar o Jaraguá e perdeu pelo placar de 7 a 0. Dos sete gols marcados pela locomotiva amarela, cinco foram marcados no segundo tempo. Com o resultado, o time da fronteira está provisoriamente na 11ª colocação, com três pontos em dois jogos e saldo negativo de dois gols. E agora um giro por tudo o que aconteceu nas finais pelos estaduais do Brasil. No primeiro jogo da final do Paulista, uma vitória surpreendente. A equipe do Agua Santa bateu o Palmeiras por 2 a 1, com dois gols do atacante Bruno Mezenga. O Verdão descontou com o garoto Hendrick, que fez o seu primeiro gol no ano. Já no Campeonato Gaúcho, ficou tudo para a segunda rodada. Caxias e Grêmio empataram por 1 a 1 na tarde do último sábado no Centenário, no jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho. Mesmo com vários desfalques, os dois times fizeram um duelo equilibrado e cheio de emoções, principalmente no primeiro tempo. Quando Marlon abriu o placar para os donos da casa logo no começo do jogo, Ivina deixou tudo igual para o tricolor nos minutos finais da primeira etapa. E no Campeonato Carioca, o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 0 na noite deste domingo, no Maracanã, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca. Após empates sem gols em um primeiro tempo equilibrado, Ayrton Lucas e Pedro marcaram na segunda etapa para colocar o time rubro-negro em vantagem neste primeiro jogo. E esse foi o nosso Giro Esportivo da Semana. Não deixe de seguir as redes sociais do UDC Notícias Web, curta, compartilhe, converse com seus amigos e a gente espera você aqui na próxima semana. Até logo! O Parque Nacional do Iguaçu amplia o atendimento aos visitantes no feriadão de Páscoa. Neste feriadão de Páscoa, o Parque Nacional do Iguaçu ampliará seus horários de visitação para atender o movimento de turistas. De sexta-feira, dia 7 de abril, a domingo, dia 9, o atendimento será das 8 da manhã até às 5 da tarde, uma extensão de duas horas no horário usual de atendimento. Além da alteração nos horários para receber o grande fluxo de visitantes, os setores de atendimento e serviços também serão reforçados. O Parque Nacional do Iguaçu abriga uma incrível biodiversidade por todo o trecho de preservação da Mata Atlântica e a Lar das Cataratas do Iguaçu, o maior conjunto de quedas d'água do mundo e uma das sete maravilhas da natureza. Os ingressos devem ser adquiridos antecipadamente pelo site oficial www.cataratasdoiguaçu.com.br. Moradores dos 14 municípios lindeiros ao parque podem adquirir um desconto de 80% no valor integral do ingresso através do Páscoa Unidade. E veja no próximo bloco, professores de Harvard falam com estudantes sobre criatividade e empreendedorismo. O governo prorroga para setembro a obrigatoriedade de meios emitirem nota pelo Simples Nacional. A medida seria colocada em prática a partir da última segunda-feira, dia 3. Mas o governo deu mais prazo para que os microempreendedores se adequarem à mudança. Mesmo com a prorrogação, o meio de Foz do Iguaçu pode optar pela continuidade da emissão da nota pelo sistema atual. Operado pela Prefeitura de Foz do Iguaçu ou começar a usar o sistema do governo federal. Foz do Iguaçu tem hoje 22.799 meses conforme o levantamento feito pelo SEBRAE. Professores de Harvard estão em Foz do Iguaçu e conversam com estudantes dos colégios CAESP e Educação Dinâmica sobre criatividade e empreendedorismo. O diretor de Harvard, Sam Hunter McGee e a jornalista e professora Maggie Murphy demonstraram aos estudantes do ensino fundamental e ensino médio como aplicar na prática o que eles estão desenvolvendo em sala, nas aulas de criatividade e empreendedorismo. A intenção foi despertar entre os alunos o interesse de criar startups para melhorar a vida das pessoas e da sociedade. Nós estamos encorajando estudantes a usar criatividade para pensar em soluções para problemas globais. A parte da inovação vem em colocar essas ideias na vida real construindo um plano de negócios e uma iniciativa para entrar no mercado. E dessa forma, eles estarão inovando globalmente. Então, um acelerador é essencialmente um programa que pega ideias e transforma elas em negócios. E quando eu digo negócios, eu quero dizer iniciativas sem necessariamente ter que fazer dinheiro, mas tem que fazer uma mudança no mundo. Então, um acelerador vai pegar uma ideia e transformá-lo em uma iniciativa que vai para o mundo para causar um impacto positivo. Os professores compartilharam exemplos de como a criatividade pode trazer inovação e transformar o meio em que vivem. Mostraram a startup MoveSafe, que capacita funcionários das linhas de trem a identificar e impedir o tráfico humano. Durante a palestra, os estudantes foram desafiados a apontar problemas na cidade e pensar em formas de solucioná-los. A gente tem um projeto já na minha sala, inclusive feito pelo meu grupo, que é sobre primeiros socorros, para tentar ajudar, porque aqui no QS, pelo menos, eu não vi nenhum incentivo de primeiros socorros, porque muita gente se machuca e até a ambulância chegar pode acontecer uma fatalidade. Então, a gente quer tentar ajudar essa pessoa para que, caso um familiar ou uma pessoa desconhecida, não se machuque e a gente consiga ajudar. Para evoluir a parte criativa, porque muita gente não consegue desenvolver, então com essa palestra consegue desenvolver essa parte criativa e poder desenvolver novos projetos que podem tanto ajudar uma cidade ou até mesmo mudar a vida de milhares de pessoas. Uma oportunidade de ouro para os estudantes hoje, terem uma clareza do que é o objetivo das matérias que eles estão cursando hoje, nas disciplinas que começam e onde eles podem chegar. Então, receber uma visita dessa dos profissionais, junto com o professor Fábio falando, vai trazer para eles um rumo, uma oportunidade do futuro. Tudo tem um objetivo. Nós estamos falando de Harvard, uma das melhores, uma melhor universidade dos Estados Unidos. Então, o que vai abrir de porta para os alunos, para a instituição, principalmente a parte do empreendedorismo, que é tão importante hoje. E qual o objetivo? É você criar startup, fazer com que os alunos criem startup. É por isso que nós estamos trabalhando com os alunos, desde o ensino fundamental, um com lógica de programação. É uma escadinha, um conhecimento crescente, né? Então, vai terminar onde? Lá em lógica de programação, em empreendedorismo e criatividade. E com isso, muitos alunos nossos podem estar indo para os Estados Unidos, fazer uma grande faculdade, com um grande projeto. A importância de trazer uma semente da melhor universidade do mundo, de trazer informação, conhecimento, incentivá-los. É um processo longo. É a implantação da disciplina de criatividade e empreendedorismo, assim como nós fizemos de lógica de programação. Daqui a seis meses, um ano, dois anos, três anos, nós vamos ter diferentes pensamentos que vão fazer um reflexo, se Deus quiser, muito importante em toda a comunidade e talvez até no mundo inteiro. A frase motivadora, comece onde você está, utilize o que você tem e faça o que você pode, deu o tom da conversa com os estudantes no Colégio Dinâmica. Os alunos foram muito participativos e sugeriram várias soluções para problemas cotidianos. A minha ideia foi uma plataforma onde a gente poderia copilar os erros do código e ter uma solução prática, porque, por exemplo, no programa que a gente usa para poder estar programando no Arduino, ele dá o erro que foi, mas ele não dá a solução para a gente poder estar solucionando o código. Eu realmente achei muito inspirador, assim, sabe? Deu uma motivação, assim, a quase subir, assim, sabe? Eu tive algumas ideias, assim, e eu achei que também é uma causa muito importante, assim, que é também algo que a gente pode levar para o futuro. Tanto que, talvez, se eu esforçar bastante, eu possa um dia ser igual a eles, assim, me tornar uma pessoa que a gente consegue ir atrás dos seus objetivos, que consegue fazer uma mudança no mundo. É sempre arriscado perguntar a um ambiente cheio de jovens estudantes quais são as suas ideias, porque tem muita tensão social em se levantar em frente aos seus amigos. Aquelas três ideias são tão boas que, de fato, nós já temos múltiplas startups em Harvard que usam exatamente esses programas para criar soluções. Então, elas não eram apenas boas, mas eram de nível Harvard. Eu estou tão animado de ver isso aqui e trabalhar com esses estudantes. Essa parceria com a Universidade de Harvard é uma parceria muito forte, então, os alunos têm que sentir a importância, usar o cérebro, criar, ser mais criativos e buscar empreendedorismo, né? São palavras-chave do momento, né? E o DC Notícias Web fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue acompanhando, curtindo as nossas redes sociais oficiais. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.